Salve família! Vamos tentar pegar 500 troféus com mortes, jogando com aleatórios, será que deu bom? Vamos nessa! Tchau! A primeira já foi. 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 Vamos lá. 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 Galera, então esse foi o vídeo. Espero que tenham curtido. Deixa nos comentários aí qual o próximo Brawler. Iremos subir troféus. Até a próxima. Até a próxima. Só bora.